Diretamente, restante Love Fuck Se quiser exclusividade, é só na LF Funk Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implona não tem som, doidona pra sentar Pra falar de amor com nóis melhor, não, não Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão, tá pagando pra ver Implona não tem som, doidona pra sentar Pra falar de amor com nóis melhor, não, não Hoje o verdinho te chapa Meu cartão black canta mais que sabia A loira quer o black, mas não larga minha morena Que é pra frente, sabe que é gostosa Gato original, sempre de joia em vez de bonita Conjunto das horas, olha o charme dela Tiara da Prada, rock toco creta Hoje vai na vivara e lança o colar dela E posta no Instagram com a joia que eu dei pra ela 911, motivo pra sorrir 911 é a poste do MC Que é vermelha, combinou com a cor do vestidinho Apertado ou colado, combinou com seu corpinho Mô, com a gata intensa, menina levada Que te tirou nas antigas, hoje não arruma nada Que é o meu monetão, paciente, o meu cheiro Dessa vez não quer presente, sim o anel no dedo Estilo de solzinha, uma tempestade, golpe d'água O balde eu não chuto, mas enche ele de cachaça Na varanda, argumei o Reni se aumenta O teor da gata, sussurra no meu ouvido Que tá toda molhada, pede tapa na cara Pede tapa na bunda, quando ela fica empinada O cabelona já puxa, me chama de suportável Mas não vive sem Tipo uma nota de 300 Igual a nós não tem Gaca localiza-se aventura É com o maloqueiro Vem sentar na brisa, na loucura O dia inteiro Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Tô delegante da vibe era x Até o pijama da gata e da grife Gosta do jeito simples pra louqueiro E nos lugares que eu levo pra curtir Se ela pode, ela vai, ela tem Enjoada e só curte o balmeiro Tá de boada, gostou, não vi Onde oscila, sorrindo dentro da minha bebe Então vem viver com o menorzinho Viver um romance sem fim Carvala, safada, só não se apaixona Fala o que você quer de mim Então vem viver com o menorzinho Viver um romance sem fim Carvala, safada, só não se apaixona Fala o que você quer de mim Desenvolto Beat se assanha porque sou pouco Pra entender Cheiroso, camarra que te deixa louco Pra se envolver Posturadão, chave na versão limitado Meu coração até se apaixona Mas de emoção, tô blindado 43 no sabor honey Gramas de hash na mala de money Meio complexo, mas é só sexo E eu nem sei what's your name 43 no sabor honey Gramas de hash na mala de money Meio complexo, mas é só sexo E eu nem sei what's your name Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nóis melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nóis melhor Hoje o verdinho te chapa I just gotta know now I just gotta know now Now, now I just gotta know now I just gotta know now Tchau, tchau.